E é isso, Juju! Surpresa! Surpresa! Ah, eu mesma que escrevi isso! Ah, é... Sem dó, né, Juju? Sem dó! Acho que é... Não... Olha, é robótica! Tem muita coisa! Tem muita coisa! Tem muita coisa! Vem com isso! O que é isso? Fone de ouvido pra vocês! É... É pronta de... Nossos equipamentos! Agora sim, caiu! Vamos por equipamentos! Equipamentos, óculos! Primeiro... Tem muita coisa de ouvido! É só... Óculos! Muito! Carabal! 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 Oi! Estamos com equipamentos! Não podemos ouvir nada! E só temos que usar... Óculos! Se explodir! E aquela fumaça no nosso olho! É! Porque estamos fazendo uma... Experiência! Isso! Né, pai? É! Antes de usar coisas... Perigosos! Como furadeiras! Artíficas! E afins! Temos sempre que usar... Equipamento de proteção! Aham! E crianças podem fazer isso sozinha? Não! O que elas tem que fazer para elas? Vocês tem que chamar um adulto! Isso! E quando fazer um... Se mantém afastadas! Isso! O que você faz? O que você faz? Mamã! Juju! Eita! Vem cá, me ajuda a pegar as peças de Nilce! Uau! Que coisa! Por que eu não posso ficar livre? É livre! Aí... Pai! Pai! Pega aquele ali! Uhum! Porque é aqui, ó! Tá vendo? É aqui! Você está afastada? Afastada! Que justiça! Então, vamos falar para nossos amigos sobre segurança! Nossa segurança! É... É... As crianças afastadas! Animais afastados! E sempre usando equipamentos! Como aqueles que estávamos usando! Isso! Como... Um... Um... Um óculos! Pra que serve esse óculos? É... Pra não entregar a massa no olho e nem na poeirinha! E esse... É... Pra proteger os ouvidos! É... Porque essas coisas fazem muito barulho! E... E... Quando o seu cabelo dói... Tem mais um equipamento! Vocês têm que usar xixinhas! Isso! Está bem! E quando você... Está em segurança! O que as crianças devem fazer? Fazer sozinhas ou usar com o adulto? Sempre com o adulto, né? Isso! E quando você... Sempre com o adulto! Sempre com o adulto e com uma família! Tchau! Tchau! E... Fala aí para os seus pais! Feliz dia dos pais! Tchau! Tchau!